Quando eu faço minha análise em relação a essa confiança, eu faço uma análise em relação ao meu projeto, em relação a toda a minha formação, enfim, a minha experiência fora, tudo isso, que aí eu me deixo confiante para achar que eu tenho muita possibilidade. Bom, mas como quem tem que achar sou eu e não você? Sim, quanto a esta tarefa. Então, o Sebrae nos facilitou a vida quando sugeriu uma tarefa tão espetacular como essa, porque é uma tarefa que testa a capacidade que o ser humano tem de se adaptar a situações absolutamente extremas não ter condições de exercer a sua própria profissão, o seu míster, o seu talento, exercer o seu talento, fica difícil porque o que a arquitetura te trouxe naquele momento de vantagem? Nada, que de repente você está vendendo flores. O que toda a sua experiência, a sua capacidade lhe traz naquele momento? Você até tentou exercer a sua própria profissão, coisa que eu não entendi. Quer dizer, como é que vai, você vai imaginar que alguém vai contratar um advogado que não tem um cartão de visita, que não tem um telefone para ser procurado e que vai querer dar uma consultoria sem a menor referência, porque as pessoas nem referência podem tirar. Tentar vender serviços jurídicos, você perdeu um tempão com isso no primeiro dia. Por que você foi por esse caminho? É, eu perdi até acho que uma hora da tarde, foi um pouquinho. É que eu fiquei pensando o seguinte, eu preciso de uma oportunidade e dentro dessa oportunidade eu preciso agregar uma habilidade que eu tenha. E aí eu pensei, por que existe essa carência? A carência do pequeno comerciante e o médio comerciante, até a média empresa, ela não procura um advogado. Em geral, ela conversa com o contador, conversa com o primo, etc. Pequeno comerciante, véspera do dia, o namorado está preocupado em ter consultoria jurídica no meio da loja. Você vai me desculpar. Na verdade, as pessoas achavam interessante, gostaram, falaram, mas vamos conversar depois, ou me deixam o telefone, etc. E aí foi logo que eu comecei a perceber que realmente não ia dar para fazer dinheiro tão rápido. E aí que eu fui para os outros planos. Plano B, qual era? Então, aí o plano B era a intermediação de algum negócio e o plano C era fazer esse transporte. Bom, Marta, e você? Você saiu, primeiro você saiu já pensando no dia dos namorados, em chocolate, flores, etc. Isso. Depois você foi, assim, corajosa, em um certo momento, comprou um buquê de flores por 20 reais. É, quase. E você quase micou com esse buquê. Quase, é. É, aí que eu tive a ideia de voltar na floricultura, que não era o que eu tinha comprado, e tentar convencer o cara... Para deixar em coxinhação. É, vender o meu buquê e acabei trabalhando para ele ali o resto do dia. Fazendo uma comparação entre o que você falou, o teu depoimento e o resultado, não fica estranho você perder para as duas que você considera mais fracas do que você? Olha, eu acho que se eu tivesse que mudar alguma coisa na tarefa, eu acho que teria começado esse serviço antes, começado no primeiro dia. As entregas. Talvez eu tivesse tido mais sucesso logo no primeiro dia e ter arrecadado mais. Como a Marta arrecadou 70 reais logo no primeiro dia, no primeiro dia eu não arrecadei, então comecei só no segundo. Camiliano, você tem observações em relação ao desempenho deles? Eu, no final do primeiro dia, o que ficou muito claro para mim é a falta de um objetivo claro, de metas, porque rodou muito em circo, né? Somente o Tiago rodou em circo e chegou ao final do primeiro dia, não tinha objetivamente conseguido nada. Tinha conseguido alguns contatos e já a Marta, não. A Marta, ela conseguiu, mas depois deu uma relaxada, né, Marta? E um fato, assim, que eu considero muito relevante, Tiago, para a sua performance, é que me surpreendeu muito o fato de você ir dormir no primeiro dia. Então, inclusive... Elas continuaram trabalhando à noite, principalmente a Mariana. Não, mas ficou até que horário? A Marta ainda saiu, mas depois voltou, né? Mas aí eu fico pensando assim, Se você tem um objetivo muito claro, com certeza você não teria ido dormir. Porque foi algo assim que... Eu ouvi até comentários de outras pessoas, dizendo assim, mas como a prova termina amanhã, ele vai dormir hoje. Mas eu acho que aquela noite foi uma noite decisiva. Dentro do meu planejamento, nesse foco que era o serviço de entrega, Eu não teria, durante a noite, oportunidade para continuar dentro do meu foco. Então foi por isso essa decisão. Não teria entrega para fazer. Isso. Nós temos que partir para a nossa segunda parte da sala, falando um pouco mais sobre vocês individualmente. Então vocês me aguardam lá fora. Obrigado. 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 Eu estou mais ou menos na mesma situação que eu estava quando entrei nessa sala. E vou pedir a você que comece, Fernando, por ser o estreante dessa sala hoje. Tá. Pelo que eu acompanhei, a Marta, ela é uma batalhadora. A performance dela no programa como um todo é um destaque, se compararmos com a do Tiago. Em relação ao Tiago, eu acompanhando a última prova do SEBRAE, eu confesso a você que eu fiquei bastante decepcionado com a falta de capacidade dele de reagir e principalmente de não ter uma estratégia para lidar com aquela situação que eram dois dias que a pessoa deveria dar tudo da vida, todas as energias que... Toda a energia que ele canalizou e até desperdiçou durante o aprendiz, ele teria que ter reservado uma cota para essa tarefa. Bom, então, Tiago, na sua opinião. Sim. Volta. A Marta é uma excelente candidata e é muito boa no relacionamento e muito boa na participação em reuniões aqui. O número de vitórias um pouco maior que ela teve sobre o Tiago, na minha opinião, tem muito mais a ver com a dupla que ela fez com o Eduardo do que a performance dela em si. Agora, eu acho que a Marta tem uma visão apequenada de mundo, tanto que o projeto dela, pelo menos no início, é a construção de casas populares na área de São José dos Campos, que é a área que ela domina. Acho que o Tiago tem características de visão de mundo que o colocam como um candidato, na minha opinião, que mais faz Jus a ser sócio do Roberto. E eu acho que o Tiago é mais complementar ao Roberto do que a Marta. Por isso, o meu voto vai, neste caso, para a Marta. Ok, obrigado. Vamos chamá-los. Márcia, por favor, peça para eles entrarem. Por gentileza, vocês já podem se dirigir à sala de reunião. A primeira coisa que eu vou perguntar, antes de pedir a opinião de vocês, até a respeito um do outro, porque isso vai ser importante, mas eu vou perguntar uma coisa para vocês dois, e eu vou começar com a Marta. Marta, nesses 12 episódios que você participou até agora, o que você faria diferente se você pudesse voltar atrás? Eu acho que eu procurei ser aqui, não ter máscara nenhuma. Eu acho que é por isso que eu estou aqui, ainda. Então você não faria nada de diferente? Não que eu não faria nada de diferente, mas eu acho que eu poderia ter persistido mais em alguns detalhes ali, que às vezes você acha que está no limite, mas acho que sempre a gente pode avançar um pouquinho mais para demonstrar um pouco mais. E de um pouco mais além, falado um pouco mais, para mostrar que eu faço. Se posicionado um pouco mais. Exatamente, que eu acho que essa tarefa que fui sozinha, eu acho que eu consegui demonstrar muito isso, de que ali era uma coisa que a gente não sabia nada, e eu não demonstrei em nenhum momento, ah, eu vou recuar, vou ir para... Eu vou em frente sem dólar. Você sabe o que talvez você não tenha percebido? É que vocês estão sozinhos desde o primeiro episódio. Ninguém está com ninguém. E talvez algumas pessoas tenham essa personalidade, eu tenho essa percepção um pouco mais próxima, um pouco mais dentro delas, né, do que vocês. Essa percepção de que eu estou aqui sozinho, porque só eu posso chegar lá. Ninguém vai chegar lá por mim. Vocês são comportados demais, né? Aquela coisa do primeiro da classe, do nerd, da história, parece um comportamento desse tipo. Eu nunca conheci um líder de sucesso que não tivesse um pouco, né, no sangue, na veia dele, um pouco dessa característica do nada está bom, o bom inimigo do ótimo. Eu vou atrás, eu quero que os outros se danem, os meus concorrentes, pelo amor de Deus, não o ser humano. O ser humano a gente trata com respeito. Não vou fazer nada que vá prejudicar ninguém, mas eu vou fazer por mim e vou arrebentar todos eles. Eu fui a pessoa que menos fiz vínculos, assim, muito próximos, que nem todo mundo. O que eu tinha, enquanto Grupo Elo, era de que eu precisava ganhar. Eu tinha a minha tarefa, o que eu tinha para fazer, mas eu queria sempre ver a de todo mundo, porque eu queria saber, eu queria saber o que eles estavam fazendo e dava paciente. Naquele momento, o trabalho na equipe fazia diferença para você ganhar. Eu acho que é por isso que o Grupo Elo ganhou mais vezes. Eu via isso neles, eles trabalhavam por si. Não querendo plagiar, mas eu acho que essa característica é a mesma que eu tenho também. E acho que é por isso que eu cheguei até aqui, do Grupo Adávit, foi onde eu cheguei. Eu sempre intervi nas outras pessoas trabalhando. Eu sou jornalista, eu gosto de saber o que as pessoas estão fazendo. Eu estou fazendo o meu trabalho, eu consigo ouvir o que as pessoas estão falando, estão fazendo, e eu intervia, olha, fala assim, fala direto. Até que, e aí que eu acho que é, quando você fez a pergunta para a Marta, seria o que eu faria... Então a pergunta vale para você também, o que você faria diferente. O que eu faria diferente. Até terceira, quarta tarefa, quando a minha equipe veio reclamar exatamente disso, que eu intervia demais, interferia demais nas pessoas. Eu continuei... Você regularia? Não, eu continuei com a minha característica, mas eu tentei respeitar um pouco mais a liderança. Você preferiria ter continuado do jeito que você foi nas três primeiras? Continuado muito mais agressivo. Eu continuei, mas assim, de 100% para 80%. Me fala uma coisa, se não fosse você para continuar com a gente, se não for você, qual das duas eu devo me associar com qual das duas? Acho que nenhuma das duas, acho que tem que ser meu. Não, se você sair, vamos tentar trabalhar... Fazer na hipótese também. Na teoria e na hipótese. Na hipótese de você sair. É, acho que é muito difícil. Eu vou te dar uma hipótese.